o preparo do material de desinfecção, todas essas outras partes são obrigatórias por lei e têm que ser vistoriadas. Dentro dessas licenças, tem alguns pontos importantes. Podemos ver aqui, por exemplo, primeiro, um descapaque. A clínica veterinária, como estabelecimento de saúde, ela tem que ter, obrigatoriamente, o uso desse material para descarte de material de risco biológico. Isso é muito importante. Não pode ser condicionado em qualquer local, bem como cadáveres de animais que vêm a falecer. Tem todo um protocolo, sacola, leitosa, com identificação do proprietário, mantido em freezer especial. E esse cadáver, esse material, tem que ser recolhido por empresa autorizada pela legislação. Não é permitido colocar material de risco biológico, como, inclusive, cadáveres, restos cirúrgicos, no lixo comum.